A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor, minha família se escondeu na capela com o resto do povo. Temos que ir para lá. Não corra! Você vai acabar morrendo assim! Idiotas! Vocês não podem esconder a espada de mim! Isso é mal. Meus servos farão esta cidade queimada! Estou ouvindo alguma coisa chegar. Mais uma provação nos aguarda, meu amigo. Aprendi muito com essa luta. Obrigado. Devemos-lhe as nossas vidas. A empunhadora de uma antiga espada caiu perto desta vila. Você não a teria visto? Nós a encontramos dias atrás. Foi um erro trazê-la para cá. Venha. Deixe-a com Virgínio. Fique à vontade para levar-a consigo. Vou voltar a Tristram para ver como o tio Deccan está. Raios! Não está aqui! Enquanto você bancava um herói, eu capturei os três fragmentos da espada e todos os seus amigos! Eu devia ter imaginado. Tenho que voltar à casa de Deckard. A escolha é sua, Deckard. Use sua arte implorável para consertar a espada. Ou a sua querida Enéia sofrerá uma morte horrível! Tanta dor! Tanta destruição! O que a espada significa para você? Para mim, nada! Para meu mestre Belial, tudo! Tio! Sua raiva é excepcional, garota. Você venceu esta batalha. Mas se a espada não pode ser minha... Eu levarei aquele a quem a espada está vinculada. A lâmina será minha, no fim! Tio! Tio! Não morra! Nada pode impedir isso ao pai. Mas há uma última coisa que preciso fazer. A espada não será reforjada. Como eu suspeitava, a espada vem do país celestial. O estranho é o anjo, nem o diálogo. A verdade está por adentro. Tio! 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 Magda, quem terá que pagar pela morte de Deckard. Magda e o mestre dela, Belial. O diário fala sobre um anjo caindo dos céus quando as sombras se levantam do abismo. O estranho é a chave desse mistério. Homens comuns não sobreviveriam àquela queda, ou possuiriam uma espada tão poderosa. Vamos encontrá-lo. Quando meu poder irrompeu, eu vi a mente de Magda por um instante. Ela fugiu para as terras altas. Você pode chegar lá pelas cavernas de Valória, mas saiba que ela estará esperando por você. E ficaria bem. Espero que você também fique com o tempo. Não consigo deixar de pensar em Deckard. O sacrifício dele não será em vão. Minha rainha canta para mim. A sua música ecoa do além. A morte espera por muitos aqui. Temos uma lição neles. Ainda não. As trevas nos aguardam. Tại o que 37 могли nos��ar嗎? Teste o tempo era demais que isso nos sentiamos. Faz�� no energia de água. Vámonos. Espírito! Se collections se tornou o abundão do 패camento do marinho para再... Para evitar ser a dominante a Commissioner. Ou mais apoiar isto. Mas apoiar o ritmo dalam tektade de uma bolsa. As trevas nos aguardam. As trevas nos aguardam. As trevas nos aguardam. Minha senhora me aceitou. Aproxime-se e sinta seu abraço. Amor é um conceito relativo, não é mesmo? Socorro! Ela chupa as entranhas de suas vítimas, é horrível! Essa não! Não! É tarde demais! Estou ouvindo! A Aranha Rainha está chegando! A Aranha Rainha... A Aranha Rainha... A Aranha Rainha... Estou faminta! Você não teria um pão de lara-ais e vinho? Não é preciso de tais iguarias. Bato! Obrigada! Será que poderíamos sair deste lugar horrível? Foi horrível ficar presa daquele jeito. Graças aos deuses, você apareceu. O que eu trouxe até aqui? Um amigo foi raptado pelo culto? Pelo culto? Eu os vi arrastando alguém para a mansão de Leoric. Talvez seja o seu amigo. Sinto dizer que não vai ser fácil chegar lá. Eu roubei o cajado de um poderoso xamã, Kazra. Foi uma tolice. Os caprinos enlouqueceram e refugiaram para a caverna. O cajado está na minha carroça, nas terras altas. Se você levá-lo à barricada dos Kazra, talvez eles deixem você passar. Os cultistas não podem se esconder para sempre. Mas não tem nada. Tchau, tchau. 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 Eu vou voltar para a cidade. Eu tenho umas mercadorias novas que podem te interessar. Tchau. 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 Minha senhora. Tenho a satisfação de informar que consegui quebrar os prisioneiros de Valor. Palavras fluíram nas suas roupas, como sangue de uma ferida. Muitos evocadores podem recuperar a arma quando você ordenar e o inimigo nunca vai precisar. Muitos evocadores podem recuperar a arma. Eh! As comunas são minhas, mas alguns mundos caem sobre elas. Só você pode derrotar essa murfiosidade. Tem dois garotos brincando ali. Você também me vê? Do que você está falando? Esquece. Eles devem estar mortos. A CIDADE NO BRASIL Ele é invencível. Nunca um mortal matou nossos irmãos com tamanha facilidade. Fizeram coisas horríveis conosco. Descansa agora, seu tempo é morto. Você viu um outro prisioneiro, um homem barranos? Sim, um homem com olhos dourados. Eu vi Magda levá-lo para as antigas câmaras de tortura de Neori debaixo de nós. Vou matá-la, eu prometo. Ela é tão cruel quanto seus mestres.